E hoje vamos de lista de leitura para o mês de maio. Bora lá? Meu nome é Maísa e sempre fui uma leitora voraz. Já comentei isso algumas vezes, mas só recentemente comecei a fazer uso de uma série de ferramentas que me ajudam a controlar essas leituras, a avaliar as leituras, fazer resenha. Então, eu comecei a usar a plataforma do Scoob, por exemplo, e resolvi fazer listas de leitura, porque isso sempre me ajudou a ter foco. Toda vez que eu olho os livros que eu tenho para ler, eu quero ler todos. E aí acabava, em alguns momentos, com tanta vontade de ler todos eles, que não lia nenhum. Eu sei que não é todo mundo que gosta de fazer isso, e também eu acho importante dizer que as listas não são uma prisão. Eu não vou ficar restrita a essa lista se eu quiser ler qualquer outro livro que não esteja naquela lista, se eu quiser mudar, se eu não quiser ler, não tem problema nenhum. É mesmo só para me dar um direcionamento de leituras. Por conta disso, eu tenho tido o hábito de fazer essas listas, montar essas listas, principalmente desde o ano passado. E é a segunda vez que eu venho compartilhar as listas das minhas próximas leituras. Bora lá? A primeira escolha para esse mês é um clássico, que tem uma série de versões, e eu escolhi essa da Martine Claret, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Escolhi essa edição, que eu acho ela muito bonita, acho muito bonita a edição da Zahar também, mas eu acabei não gostando muito, essa é uma edição que tem a lombada aparente, não é esse o problema, mas é que ela está descolando. E por conta disso, talvez eu busque alguma outra edição. Coloquei esse livro no projeto 50 Antes dos 50, vou trazer em maio a lista dos livros que eu escolhi, porque eu já refiz essa lista umas 4, 5 vezes, né? São muitos livros que eu quero ler. Esse é um dos que está no projeto, e então vou ler já no mês de maio. É a única história de uma das irmãs das Brontë, e é uma história que tem uma série de controvérsias. A primeira delas é que ele é muito elogiado, porque ele tem vários narradores. Além desses vários narradores, a gente tem passagens de tempo que são diferentes. E ainda por cima temos uma outra característica, que é a linguagem que a Emily Brontë parece escolher para alguns dos personagens, não é exatamente aquela linguagem rebuscada que a gente esperava de ter no livro do século XIX. Eu já li na introdução que a tradução para o português é dificultada por isso, porque é um dialeto específico, se não me engano, da região de Yorkshire. Mas era difícil trazer esse dialeto para o português. Então muitas pessoas, quando lêem essa história traduzida, não sabem da peculiaridade com que ela foi escrita. E também porque durante muitos anos se duvidou que aquela menina alegre pudesse escrever uma história tão diferente. Aventou-se a hipótese de que o autor de Morro dos Ventos Vivantes seria um homem, porque uma mulher não poderia escrever essa história. Interessante. Mas é a primeira história que eu escolhi o mês de maio. Agora uma escolha, uma fantasia, Cidade de Bronze. Essa é uma trilogia. Eu tenho o primeiro e o segundo livro. O segundo livro saiu no final do ano passado. Acho que ainda não tem notícias quanto ao terceiro livro. É uma história que vai se passar, se não me engano, no Cairo. O que eu li é que há uma personagem principal. Ela é uma golpista, ou ela é vista como golpista. Ela não acredita em magia. E ela vai acabar, sem querer, libertando um Dijin. Quando ela liberta esse Dijin, ela acaba se associando, ou tendo a sua história, intrinsecamente ligada à Cidade de Bronze. Bom, enfim, parece que quando ela entra na Cidade de Bronze, ela acaba sendo ligada ali a uma guerra antiga, que pode estar retornando. Vai encontrar um príncipe que quer acabar com a corrupção do reino do pai dele. E é o máximo de informação que eu tenho. Publicado pelo Amor o Branco, esse é o primeiro livro da autora. É uma história que eu vou ler junto com o perfil Loucos por Leituras Conjuntas. Então, essa leitura começa no mês de maio. Se você tiver interesse, dá uma procuradinha lá no perfil Loucos por Leituras Conjuntas, porque, quem sabe, dá tempo de começar a ler com a gente. Existência é o primeiro livro de uma série, uma trilogia, não sei, da Abby Gleines, publicada pela editora Charme. Aqui a gente tem uma história jovem, um sobrenatural jovem, em que a protagonista consegue ver entidades. Mas, até então, nenhuma dessas entidades conseguiu conversar com ela. Um dia, quando ela chega na escola, ela consegue... Ela encontra uma dessas entidades, um garoto muito bonito, e é o primeiro que consegue conversar com ela. Ela acha aquilo bem diferente, porque até então não havia muita interação. E o que parece que ela ainda não sabe é que esse jovem é a morte dela. E aí tem essa premissa de se apaixonar pela morte. Eu já li essa história, ou já li essa premissa, no livro, na série Não Pare, da FML Pepper, que é uma autora nacional, mas eu não sei quais os caminhos que a Abby Gleines escolhe aqui para a história dela. Bem interessante, eu gosto dessas histórias jovens, e é uma história bem curtinha, são 200 páginas, então tenho certeza que vou ler bem rápido. Saindo de um sobrenatural jovem, vou para um suspense jovem, Pânico, da Lauren Oliver, publicada pela editora Veros. Esse livro saiu, se não me engano, ano passado. Desde quando ele saiu, eu queria muito ler, mas eu quero ler todas as histórias, não dá para ler todas. E muitas delas acabam ficando para frente. Coloquei na lista de leituras, porque no perfil da editora, eles mencionaram, e na verdade está escrito na capa do livro, ela vai virar uma série que vai estrear agora, em maio, pelo Amazon Prime Video. E por conta disso, lógico, a gente normalmente quer ler o livro antes de ver. Espero trazer em breve as minhas avaliações dessa história. Cursed, A Lenda do Lago, é uma publicação da HarperCollins, do Frank Miller e do Thomas Wheeler. Essa aqui é a capa da série, ela virou uma série pela Netflix. A capa original dela é essa daqui. Eu gosto muito dos recontos arturianos, e fiquei animadíssima. Assim que esse livro saiu, eu peguei. Comecei a ler e comecei a assistir a série ao mesmo tempo. Acho que isso me atrapalhou muito. Eu comecei a ver logo que lançou, foi junho do ano passado, se não me engano. E acabei deixando tanto livro quanto série para depois. E deixei não porque a história não estivesse boa, mas é porque, não sei, ela ficou. Estava num momento muito interessante, que era a interação da Nimui com o Arthur. E eu parei nesse momento. Mas agora, em maio, com certeza eu vou finalizar, porque eu quero finalizar a série também. Mais uma leitura conjunta do Grupo Loucos por Leituras Conjuntas, A Rosa e a Daga. Agora, no mês de abril, estou fazendo a leitura de A Fúria e a Aurora. Ainda não finalizei o livro, mas eu já coloquei a continuação, porque já me encantei logo nos primeiros capítulos. Li As Mil e Uma Noites há muitos anos atrás, então é um mundo que eu gosto. E fiquei encantada pelos primeiros capítulos. Imediatamente já coloquei o segundo livro para a lista do mês seguinte. Então, maio, eu pretendo finalizar. Eu sei que tem um continho que saiu depois, menorzinho. Esse, não sei, talvez eu leia. Mas é a continuação de A Fúria e a Aurora, da René Adier, publicado pela Globo Out. E aqui, de novo, a gente tem o deserto presente como pano de fundo da história. Agora, o livro que eu recebi em parceria com o autor Raimundo Telles, entrou em contato comigo, mandou com bastante carinho o livro dele. Estou encontrando muitos elogios a essa história. É uma ficção científica entremeada com fantasia. Então, aqui a gente tem, parece que são povos com tecnologias avançadas que moram em lugares inóspitos no planeta Terra. Imagino que esses seres, de alguma maneira, vão entrar em contato. Não sei bem como isso funciona. Mas o que eu tenho encontrado mesmo são ilustrações muito interessantes desses personagens e muitos elogios. É um livro já maiorzinho, né? A gente tem aqui mais de 400 páginas. Eu devo, provavelmente, levar o mês inteiro para fazer a leitura, mas estou bastante animada por conta, então, de todos esses elogios. Falei recentemente no canal. Vou deixar aqui um card, se você tiver interesse de ir, buscar pelos recontos. Trouxe os recontos que eu tenho aqui na minha estante. E já tinha comentado que eu faria a leitura de Sombria e Solitária e Maldição, em maio. Então, a publicação da Plataforma 21, da Bridget Cameron, é uma trilogia. Todos eles estão publicados lá fora. E, recentemente, a Plataforma 21 já anunciou o segundo livro para esse ano. Então, isso me deixa mais ainda com vontade de começar a ler essa história. É um reconto de A Bela e a Fera. Eu sei que, hoje em dia, a gente tem olhado de uma forma diferente para essas histórias. Porque, apesar da A Bela e a Fera ser uma história linda sobre uma mocinha que gosta de ler, mas ela é uma história com, claramente, síndrome de Estocolmo, né? Em que a gente tem a personagem que é sequestrada, assim, cantando pelo seu sequestrador. A gente, às vezes, não para para avaliar isso, porque essa história começa a servir como uma história de amor para uma série de histórias que foram contadas depois. Então, nós temos, recentemente, um filme que fez um sucesso enorme na Netflix que, claramente, tratava-se de síndrome de Estocolmo. É interessante fazer esse tipo de avaliação. Não sei o que acontece aqui. Mas, a gente tem uma maldição. A gente tem um monstro. E tem uma mocinha que é diferente. Ela tem paralisia cerebral. Se não me engano, o pai dela a abandonou. A mãe está muito doente. Ela vive em Washington. E, de alguma maneira, ela vai conseguir chegar nesse lugar encantado, que é Emberfall. Acredito que a autora vai utilizar das premissas de A Bela e a Fera de uma forma diferente toda a quantidade de elogios que a gente tem para a trilogia. Então, bem curiosa. Espero trazer a resenha. Esse é um dos livros que eu tenho certeza que vai ser favoritado. Vale lembrar que também é uma leitura com o Loucos por Leituras Conjuntas. É uma leitura coletiva. Se você tiver interesse, vou deixar o link do grupo de WhatsApp aqui na caixa de descrição. Todos os que forem leituras coletivas, eu vou fazer isso. Vou deixar o link do WhatsApp. Se você tiver interesse, dá uma entrada lá. Mas, começa agora em maio. Então, se já estiver com o livro em mãos e ainda não se animou, agora é o momento para pegar e ler. Como não poderia deixar de ser, dois romances de época. Essa é uma leitura conjunta com o perfil Peculiares Livros. A gente está começando a ler os Ravenels esse mês. Então, para o mês de maio, nós temos o livro 2 e 3. Então, uma noiva para o Winterborne. Eu já li e parece que esse personagem já apareceu no livro 1. Ainda estou lendo o livro 1. Não finalizei. Mas o personagem que vai aparecer aqui, ele já deu as caras no livro 1. Bem curiosa, porque ele vai contrassenar com uma personagem que é bem tímida. E que parece que tem um passado aí com algumas revelações que podem atrapalhar o romance desse casal. A gente sabe que não vai atrapalhar. Mas, há o suspense de que pode ser que atrapalhe. Isso que é bacana. E também o livro 3. Um acordo pecaminoso. Amos os livros, né? São publicados pelo editor Arqueiro, da Lisa Cleipas. Mas, aqui, eu li a sinopse. O que que acontece? Estamos lendo as histórias da Lisa Cleipas em ordem de... Imagino que seja de publicação. Mas, é uma ordem crescente. Então, primeiro, nós tivemos as quatro estações do amor. Eu gostei. Tinha uma série de probleminhas lá com os personagens masculinos. Mas, gostei bastante. Depois, nós tivemos os Rataways, que foi uma delícia. Era a grande família vitoriana. Basicamente, isso. Amei ler os Rataways. E, aqui, parece... Eu não tenho certeza. Porque, os personagens de As Quatro Estações do Amor, deram as caras em Os Rataways. E, me disseram que esses personagens todos dariam as caras em Ravenels. Parece que o personagem é filho de um dos protagonistas de As Quatro Estações do Amor. Eu estou falando isso pelo sobrenome, né? Tomara que seja. Porque, eu acho que, dos quatro livros das Quatro Estações do Amor, O que eu mais gostei é, provavelmente, o sogro dessa personagem. Eu acho. Mas, espero, em breve, trazer isso pra vocês. Estou curiosíssima pra ler essa história, justamente por conta desse crossover. Eu adoro isso. Então, no final das contas, é uma série enorme. Em que a gente vai vendo desenrolar aí das histórias dessas famílias. Bem empolgada. Também é uma leitura com o Peculiares Livros. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado. É uma lista diversa. A gente tem clássico. Tem ficção científica nacional. Nós temos romances de época. Muitas fantasias. E, eu acho que eu vou me divertir, né? Essas são histórias que me deixam aí, bem animadas pra ler. Se gostou das minhas indicações, vou deixar o link de compra da Amazon aqui embaixo. Já sabe. Se utilizar o link, me ajuda bastante. É um canal que está crescendo, devagarzinho. Mas, está crescendo. Também deixo todas as minhas redes sociais. Já avisei que eu gosto muito de usar Instagram. O Instagram tem as resenhas de todas as histórias. Mas, lá está mais atualizado, né? Eu faço publicações praticamente todos os dias da semana. E, no YouTube, acabo conseguindo trazer apenas um vídeo por semana. Se tiver curiosidade, vai dar uma olhadinha lá. Vem me seguir. Peço gentileza, se ficou até agora, de curtir, compartilhar. Ativar o sininho de notificação. O vídeo novo, você é avisado. Muito obrigada. E, espero vê-lo em breve com o próximo vídeo. Abraços e boas leituras.